Olá amigos do canal, estamos aqui mais uma vez na DocTV para esclarecer dúvidas. Tenho recebido muitas perguntas a respeito do periquito arco-íris. Existe periquito arco-íris que custa 10 reais? Não, não existe. Você pode achar no meio de um monte de periquito, um periquito perdido ou outro que alguém vendeu, sem saber, alguém deu, um periquito doente, algum descarte, mas não existe periquito arco-íris de 10 reais. Por quê? Porque dá muito trabalho fazer um periquito arco-íris. Então, se você tem um periquito comum, você pode transformar em arco-íris. Qual é a diferença? Tempo. Para você chegar no arco-íris, você vai demorar, pegando o comum, uns 5 anos. O quê? Não acredito. Cruzando, conhecendo genética, casando pai com filha e separando as mutações desejáveis e indesejáveis. Então, o meu conselho para você, se você não quer ficar 5 anos esperando para ter um arco-íris, compre um arco-íris já num padrão bom e vai apurando o seu arco-íris. Um arco-íris varia de 80 reais até 700 reais. Me dê, babá! Então, aí você vê aonde você quer chegar, mas mesmo esse de 80 reais já vai te dar um salto aí de 2, 3 anos na genética. E se você não sabe nada de genética? Quem quer, quem. Quem não quer, não quer. Aprenda e compra um um pouquinho mais caro, que já vai estar num padrão melhor, já vai sair com menos mutações diferentes. Então, o periquito arco-íris tem que ter cabeça amarela, tem que ser da linha azul, azul céu, azul cobalto, malva, violeta. Tem que ter asa clara e tem que ser opalino. Para você ter isso, você tem conhecimento genético. Porque se você pegar um periquito verde comum, nunca você vai tirar um arco-íris. Então, se achar que se misturar azul com amarelo dá verde, não dá. Não é igual tinta. A mutação de periquito são 35 tipos de mutações. Eu não entendi o que ele falou. Então, tem vários termos genéticos e genes que interagem um com o outro. Então, ganhe tempo. Se você gosta do arco-íris e ele é lindo, é magnífico, compre um arco-íris num padrão razoável e vá apurando. Então, o dinheiro que você está pagando a mais por essa ave é o tempo que você não vai perder para fazer seleção genética. E não misture os arco-íris com os comuns. Não ponha no viveiro arco-íris com o comum. Existem várias mutações que interferem. Se você ainda não tem o seu arco-íris, nós temos alguns aqui. De um padrão bom. Se você não tem ainda o arco-íris, o cachorro está latindo e não está me deixando filmar. Se você não tem ainda o arco-íris, faça uma reserva aqui. Me dê, babá! Ligue para esse telefone que nós temos alguns filhotes e mandamos para todo o Brasil. Por via aérea ou terrestre para quem está pertinho de Recife. Assista no canal os vídeos de periquito arco-íris para você saber o que é e veja que beleza de ave maravilhosa que você pode ter em casa. Tá certo? Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos, compartilhar. Que Deus abençoe vocês com paz, saúde e prosperidade. Viaja pelo canal. Tem mais de 700 vídeos de temas diferentes para você. Estou te esperando, hein? Dá um like e se inscreve no sininho. Tchau!